Bom dia a todos. Às 11 horas e 38 minutos, nós damos início a essa audiência, a essa reunião, havendo número regimental, e dizer que nós estávamos preparados para receber o reitor da UERJ e os coordenadores dos projetos ECO e na Régua, mas infelizmente, vossas excelências não compareceram e encaminharam um e-mail, o qual eu vou ler aqui nesse momento, que diz o seguinte, ao excelentíssimo senhor deputado estadual Alan Lopes, presidente da Comissão de Educação da UERJ, em resposta ao ofício de número 37-2023, venho informar que vossa magnificência, o reitor da UERJ, não poderá comparecer na data descrita, tendo em vista compromissos acadêmicos inadiáveis, colocando-se à disposição para comparecimento em data diversa, para esclarecer todas as informações que o Parlamento Fluminense entender necessárias, inadiáveis, colocando-se à disposição para comparecimento em data diversa, enfim, ele repetiu aqui, e quem fez essa resposta foi o chefe de gabinete, o senhor Jairo Henrique de Oliveira Silva. Dessa maneira, eu vou cumprimentar os deputados que aqui estão, o professor José Mar, deputado Flávio Serafim, deputado Rafael Nobre, deputado Fred Pacheco, passando a palavra para aqueles que queiram fazer uso. Infelizmente, no edital, o que constava era essa reunião. Nós não temos nada na pauta hoje, mas abro aqui o microfone para os parlamentares que quiserem fazer uso. Antes, presidente, eu queria anunciar a presença do ex-prefeito de Talcara, Jocimar Gonzaga, que foi o primeiro prefeito do PSOL no Brasil. Seja muito bem-vindo. Teve um trabalho muito importante na área de educação, mudou o IDEB da cidade no período que foi prefeito. Então, fica aqui o nosso registro e saudar a presença do nobre colega. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, prefeito. Mais algum parlamentar? Gostaria de fazer uso da palavra. Presidente, primeiro, saudar também aqui o nosso prefeito Jocimar. Tive a oportunidade de estar com ele em Itaucara, na época que ele era prefeito. E sugiro que remarque, presidente. E tente remarcar com uma antecedência para que haja um acerto de datas, porque senão a gente vem e ele não está. Então, quando não responde, a gente sugere que se convoque. Agora, quando se coloca, se responde e se coloca uma dificuldade de datas, a gente busca marcar com antecedência para evitar esse problema e reagendar. Então, sugiro que, como a gente já tem esse convite aprovado, refaça para uma data com antecedência e que nos avise também com antecedência para que a gente possa estar presente. Perfeito. Dessa maneira, assim que voltarmos, então, do recesso, vamos consultar devidamente o reitor, os coordenadores, para fazer o agendamento e marcaremos uma data, então, assim que for possível. Mas algum deputado gostaria de fazer uso da palavra. Não havendo nada mais a tratar, agradeço a presença de todos e um bom dia. Legenda Adriana Zanotto